Você sabia que uma molécula a seu alcance, chamada óxido nítrico, pode ser a chave para uma circulação mais saudável e uma vida mais ativa? Este poderoso vasodilatador ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo, reduzindo o risco de hipertensão e outras doenças cardiovasculares. No vídeo de hoje, eu vou explicar o papel do óxido nítrico na sua saúde e como você pode aumentar sua produção de forma natural com alimentos, suplementos e exercício. Assista até o final para descobrir práticas simples que podem transformar sua saúde cardiovascular e seu bem-estar. Baixos níveis de óxido nítrico no corpo podem aumentar significativamente o risco de hipertensão, problemas cardíacos e até disfunção sexual. Sim, o Viagra depende dos efeitos do óxido nítrico para funcionar. Ele age prolongando o efeito do óxido nítrico no corpo, o que melhora o fluxo sanguíneo e facilita a função erétil. E isso não é só importante para os homens, as mulheres também precisam dessa molécula. Ignorar essa pequena estrutura química pode ter um grande impacto na sua saúde. Olá, bem-vindos ao canal do Instituto Amato. Sou o Dr. Alexandre Amato e como cirurgião vascular eu lido diariamente com a importância dessa molécula no controle da saúde cardiovascular dos meus pacientes, aqui no Instituto Amato. Hoje vamos falar sobre este composto químico extremamente poderoso, o óxido nítrico. Se você já ouviu falar sobre ele ou está curioso para saber como melhorar sua produção de forma natural, fique comigo porque vou te explicar de uma maneira prática e objetiva. Você sabia que algo tão pequeno quanto o óxido nítrico pode ter um impacto gigante na sua saúde? Ele pode melhorar o fluxo sanguíneo, auxiliar o desempenho físico e até mesmo ajudar na prevenção de doenças. Quer saber como aumentar sua produção de forma segura? Fique comigo até o final e vamos lá. Se você tem mais de 50 anos, aumentar os níveis de óxido nítrico pode significar mais disposição para brincar com os netos e aproveitar os momentos em família. Agora, se você é mais jovem, isso pode ajudar a manter o seu desempenho físico e a energia para encarar as atividades do dia a dia com mais vigor, quem sabe até mesmo melhorar a vida sexual. O óxido nítrico é uma molécula essencial para o corpo humano, especialmente para a saúde cardiovascular. Ele age como um vasodilatador, o que significa que ele ajuda a relaxar e a expandir os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua melhor. Você sabia que o óxido nítrico foi tão revolucionário que o Prêmio Nobel de Medicina de 1998, o ano que eu entrei na faculdade de medicina, foi concedido a descoberta de suas funções? Isso destaca a importância dessa molécula na medicina. O corpo humano produz óxido nítrico principalmente por duas rotas. Imagine seu corpo como uma cidade, com ruas e avenidas pelas quais o sangue precisa circular livremente. O óxido nítrico age como uma equipe de agente de trânsito, regulando o fluxo para que o sangue chegue onde precise, sem congestionamento. Esses agentes têm duas rotas principais para atuar. A primeira é a rota da arginina. Ela utiliza um aminoácido chamado L-arginina para estimular a produção de óxido nítrico. Já a segunda é a rota dos nitratos e nitritos, onde certos alimentos fornecem nitratos que também se convertem em óxido nítrico no corpo. Então qual a melhor forma de garantir a produção ideal de óxido nítrico? Estudos mostram que consumir alimentos ricos em nitratos podem aumentar em até 16% a produção de óxido nítrico no corpo, o que melhora a função cardiovascular e o desempenho físico. Eu vou falar como aumentar o óxido nítrico no seu corpo, mas antes você precisa saber que o óxido nítrico é tão importante que alguns cientistas o chamam de a molécula da vida. Ele não só regula a circulação, mas também é um dos principais motivos pelos quais os atletas conseguem melhorar tanto o seu desempenho. Alguns estudos mostram que, em maratonas e competições de resistência, níveis mais altos desse composto podem trazer, fazer a diferença entre completar uma corrida e desistir no meio. Agora que já entendemos o papel poderoso do óxido nítrico no nosso corpo, vamos ver como você pode aumentar a sua produção de forma simples e natural no seu dia a dia. Essas mudanças podem ser a chave para melhorar a sua saúde cardiovascular de uma maneira prática e acessível. Beterraba, espinafre e rúcula são campeões em aumentar a produção de óxido nítrico. Um estudo da Universidade de Exeter mostrou que o suco de beterraba pode aumentar a resistência física em até 16% devido a maior vasodilatação. Você sabia que corredores de elite muitas vezes usam o suco de beterraba para melhorar seu desempenho? Aliás, eu tenho um vídeo inteiro falando só da beterraba. Isso acontece porque o aumento da produção de óxido nítrico melhora o transporte de oxigênio, permitindo que os músculos trabalhem de uma forma mais eficiente. O exercício físico, especialmente o aeróbico, aumenta naturalmente os níveis de óxido nítrico no corpo. Quando você se exercita, seu corpo precisa de mais oxigênio, o que leva à produção de óxido nítrico para dilatar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo. Suplementos, então, de L-Arginina ou L-Citrulina podem também ajudar a aumentar a produção de óxido nítrico. Um estudo publicado no Journal of Nutrition mostrou que a suplementação com citrulina aumenta os níveis plasmáticos de arginina, o que impulsiona a produção de óxido nítrico. Lembre-se, essas práticas são ainda mais eficazes quando incorporadas a um estilo de vida saudável e só use suplementos quando indicado pelo seu médico. Se essa informação foi útil até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Se você incorporar essas práticas, como uma dieta rica em vegetais e um estilo de vida ativo, vai notar benefícios não só na sua saúde cardiovascular, mas também em áreas como desempenho físico e até mesmo o seu bem-estar geral. Imagine poder caminhar sem sentir aquele cansaço constante ou ter mais fôlego para aproveitar momentos ao lado de quem você ama, sem precisar fazer pausas. Ao aumentar os níveis de óxido nítrico, você não está apenas cuidando do seu coração, mas também investindo em uma vida com mais energia, disposição e qualidade para fazer o que realmente importa. Pacientes com hipertensão que adotaram uma dieta rica em nitratos e aumentaram a prática de exercício físico, conseguiram reduzir significativamente a pressão arterial sem a necessidade de medicamentos em muitos casos. O papel do óxido nítrico nesse processo foi a chave. Agora que já falamos sobre as formas de aumentar a produção de óxido nítrico, vamos entender o que acontece quando os níveis dessa molécula caem no corpo. A falta de óxido nítrico está ligada a problemas de saúde graves, como o aumento do risco de doenças cardiovasculares, ou seja, como disse, manter bons níveis de óxido nítrico é essencial. Agora vamos esclarecer alguns mitos comuns sobre o óxido nítrico que podem confundir muita gente. Mito 1, o óxido nítrico é perigoso para a saúde. Na verdade, nosso corpo precisa de óxido nítrico para regular a circulação e ajudar na saúde cardiovascular. Produzido nas quantidades certas, ele só traz benefício. Mito 2, somente atletas se beneficiam do óxido nítrico. Embora os atletas usem o óxido nítrico para melhorar o desempenho, todos podemos ganhar com ele, seja com mais energia no dia a dia ou uma melhor saúde cardiovascular. Mito 3, aumentar o óxido nítrico só é possível com suplementos caros. Isso é falso. Muitas fontes naturais, como a beterraba, o espinafre, ajudam a elevar o óxido nítrico de forma acessível e eficaz. Mito 4, óxido nítrico é o gás do riso? Esse é um engano comum. O gás do riso, usado em anestesia, é na verdade o óxido nitroso, uma substância totalmente diferente. O óxido nítrico, por outro lado, ele atua no corpo como um vaso dilatador e é essencial para sua saúde cardiovascular, ajudando a melhorar a circulação e oxigenação dos tecidos. E aí, qual desses mitos você achava que era verdade? Se esse conteúdo esclareceu algumas dúvidas, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam os benefícios dessa molécula. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender a importância do óxido nítrico e como aumentar sua produção de maneira natural. Não esqueça de seguir essas dicas para melhorar sua circulação e desempenho físico. Já falei antes sobre como a beterraba pode ser uma grande adiada da sua saúde cardiovascular, seu desempenho físico e até mesmo para a aparência da pele, não é? No próximo vídeo, vou mostrar como esse super alimento ajuda a melhorar a circulação, reduz a inflamação e traz benefícios tanto para sua saúde mental quanto física. Vou explicar a dose certa e as melhores formas de consumir a beterraba para aproveitar ao máximo seus nutrientes e antioxidantes. Vou te dar também um e-book de presente. Então, se você quer melhorar a sua saúde de forma natural e prática, fique até o final para descobrir tudo o que a beterraba pode oferecer. E claro, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com pessoas que querem melhorar a circulação. Agora é com você! Que tal começar hoje mesmo a cuidar da sua circulação?